O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais, o IPSEG, está convocando os pensionistas aniversariantes do mês de julho a realizar o recadastramento anual para evitar a suspensão do pagamento de seu benefício. O procedimento pode ser realizado presencialmente pela internet e ainda nas agências do Banco Itaú. Para fazer o procedimento online, o pensionista pode acessar a prova de vida digital pelo site www.ipseng.mg.gov.br no menu Serviços em Recadastramento de Pensionistas ou pelo aplicativo gov.br. Confira o passo a passo para fazer a prova de vida digital. Baixe e acesse o aplicativo gov.br disponível para Android ou iOS. Após acessar o aplicativo, na tela inicial, em Serviços, clique em Prova de Vida. Na tela Histórico de Prova de Vida, selecione a prova de vida pendente. Na tela Autorização, clique em Autorizar. Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial. Após finalizar o reconhecimento facial com sucesso, clique em OK. Na tela de autorização, o status da sua prova de vida mudará para Autorizado. No mês do aniversário, os pensionistas podem realizar o recadastramento em uma das unidades regionais do Ipseng. Ou no Banco Itaú. Os endereços das regionais do Ipseng estão disponíveis na página principal do site.